Bom, então boa tarde para vocês. Eu estou aqui reunido com o pessoal para estudar. Fernando está aqui, pediu para ficar anônimo. E eu queria comentar um pouco esse livro, 50 tons de cinza, não propriamente tanto o livro, mas o tema da conversa seria esse, a diferença entre o amor verdadeiro e esse livro, 50 tons de cinza, que você anda no metrô ou sai na rua e tem centenas de pessoas com esse treco. Tem até um amigo meu que falou, o meu irmão está com esse livro, então você já vê que o negócio está difundido. Eu realmente não queria comentar o livro em detalhes, mas a mentalidade que envolve ele. Porque o livro mesmo, eu não li, eu não assisti o filme, eu li algumas resenhas, mais especificamente eu li a resenha do Movie Guide sobre o filme, que fala dos livros também, mas é bem detalhada, tem vários detalhes, explica com calma. E também eu li o artigo de uma psicóloga no Catholic Education Center, que ela analisa também a obra. Então, como eu queria só focar, não quero comentar a obra mesmo, só mais ou menos assim, uma certa mentalidade, então, acho que já vai ser o suficiente nesse ponto de vista. E o, só fazendo assim um resumo básico, obra, nada muito complexo, ela é a história de uma mulher que é insegura, tem vários problemas, conhece um ricão sadomasoquista, o cara chega para ela e fala, ó, está aqui, o esquema é esse, e eu assino um contrato, que aí a gente fica juntos, tem lá o negócio da da masoquista, essa coisa horrível. E aí, assim, pelo que eu entendi da resenha do Movie Guide, pelo menos o filme, que o foco ali é o filme, são sete resenhas muito bons de filmes. O foco é mais ou menos assim, o resto, boa parte da história é mais o pornográfico mesmo, então é um negócio bem pornográfico. E aí, no final, teria aí alguma, o amor dela, muda o cara, sei lá o quê, mas é uma coisa bem, uma coisa um pouco curiosa, que a gente pode discutir se é amor mesmo e tal. E é fundamentalmente isso, e não é muito complexo, assim, hoje em dia, é extremamente comum, né, novelas de cunho erótico, sei lá o quê, que fazem muito sério entre as mulheres, a pornografia mesmo entre as mulheres. Isso ocorre porque os homens são atraídos por imagens, né, então, em geral, sequências de imagens e as mulheres por histórias, né. Isso tem a ver com a forma como homens e mulheres, né, na diferença que os dois têm. Então, a mulher conhece mais histórias, ela busca relações, né, e o homem mais imagens, né, tem a ver com os estímulos que a pessoa recebe. Então, esse livro, agora é um fenômeno interessante porque ele virou mainstream, né, então, não é tão, antigamente, pelo menos, era mais comum esse material ser algo relegado, né, algo que a pessoa faz escondido e tal, não algo que está no cinema ou está nos livros, alguma coisa assim, né, isso, de certa maneira, é uma novidade. A questão por que é uma novidade, do que é esse livro, do por que as pessoas se identificaram tanto e tal, e por que seria o amor, então, é mais ou menos o que a gente vai falar, né. Então, assim, a primeira coisa que eu acho valeria a pena é, assim, por que que, eu achei negável, né, seja qual for o juízo que a pessoa faz disso, que a nossa cultura é altamente sexualizada, profundamente sexualizada. Então, as mulheres vestem menos roupas do que vestiram tradicionalmente, né, na tradição da sociedade, as pessoas falam muito sobre sexo, né, vendem muitas imagens sobre sexo, elas têm uma certa obsessão pelo assunto, né. Então, a primeira questão é por que que acontece isso, né. Essa é uma boa... Então, eu estive lendo um livro do Walker Purse que chama Perdidos no Cosmos. Esse é um livro que eu recomendo muito. O Walker Purse é um escritor americano e esse livro chama O Último Livro de Autoajuda, né, uma sátira do livro de autoajuda. Então, só pra vocês estenderem mais ou menos estruturando o livro, ele faz uma pergunta, assim, por que que o homem moderno vai numa loja e ele compra uma cadeira no formato de uma lata de Coca-Cola, no formato de um peixe, no formato de uma... menos no formato de uma cadeira. Aí ele bota assim, alternativa A, porque esses objetos são super divertidos e a vida dele melhora muito. Alternativa B, porque aí ele se torna um cara popular e todo mundo começa a gostar dele. Alternativa C, porque é uma forma criativa e inteligente de se relacionar com a vida. Alternativa D, porque o homem moderno não tem sentido nenhum pra vida, tem uma vida absolutamente fútil e tenta preencher a falta ou vazio existencial dele com coisas fúteis. Aí eu volto e o que ele faz e falo, marque um e continue. Então, o livro inteiro é nesse tom satírico, né, de... e ele questiona, ele mostra como... ele levanta várias coisas, né, ele fala, como que a gente conhece melhor a galáxia de Andrômeda do que a nossa vida? Então, ele faz umas perguntas sobre a personalidade da pessoa e ele fala, você... tal pessoa faz tal coisa com você, você fica com inveja ou você fica feliz pelo seu amigo? Aí ele vai se questionando. Você acha que você teve tal reação, tá assim, aí no final você vê que você não se conhece e você não sabe responder nada, né, a pergunta... eu dei uma vez uma... a gente estava numa aula de filosofia e eu estou lá todo mundo super esperto, o pessoal com aquele tom de eu sei tudo, né, eu conheço. Aí eu comecei a perguntar, a pergunta assim, quem é você? Isso é uma referência, pergunta que o Sócrates faz ao Górgia. Mas... aí eu comecei a perguntar, essa pergunta todo mundo começa... a pessoa fala o nome, aí eu falo, não, não, mas quem é você mesmo? Aí a pessoa começa a falar alguma coisa, ah, eu sou tal coisa. Não, mas quem? Quem que é? Então essas são questões que a gente conhece mais às vezes a galáxia de Andrômeda do que nós mesmos. E uma coisa, uma ideia que é levantada nesse livro, né, é essa de que a... muito do... o homem moderno, ele acaba recorrendo, como a vida dele tem muito pouco sentido, a maioria das pessoas, se você perguntar numa roda, se a gente pensa, se você perguntar, olha, qual é o sentido da sua vida? O que que você vai fazer da vida? Por que que você vai fazer tal coisa? Em geral, a maioria das pessoas não sabe responder. Simplesmente a pessoa não sabe, ela vira pra você e fala, olha, eu não faço a menor ideia. Por que que você nasceu? Pra onde você vai? Algumas vão até falar, ah, nem quero saber, mas isso daí não resolve o problema, porque a pessoa vai continuar sem saber o que fazer da vida e vai continuar na confusão. Então, essa pergunta raramente se faz, então, há um vazio da personalidade, um vazio de sentido. E ele levanta a hipótese de que essa obsessão pelo sexo, assim como pela guerra, que é outra, violência, guerra, então, o pessoal gosta de assistir esportes bastante violentos, gosta, especialmente os homens, tem essa tendência, esportes violentos, gosta que as coisas explodam, ele levanta um dado estatístico, a taxa de suicídio no século XX, o menor período foi durante a guerra, durante as guerras é quando tem menos pessoas se matando, mas assim, fundamentalmente, por que, né? Porque o que ele, assim, o que ele vai levantando, tudo por meio de histórias e tal, mas é porque o homem moderno, como ele não sente muita coisa, ele não sabe quem ele é, não tem personalidade, né? Então, o homem moderno, não é que todas as pessoas sejam assim, a gente só está falando que é uma tendência, né? Que hoje em dia a gente percebe. Como muitas pessoas não sabem quem são, ela precisa de alguma coisa que faça ela se sentir viva, né? Então, essa necessidade de se fazer algo que faça você sentir-se alguém, é algo que aparece muito presente, então, a pessoa se sente que é alguém, então, ela arranja uma ideologia, arranja, procura o sexo porque ela sente alguma coisa, porque o prazer sexual em si, a gente vive num mundo que as pessoas falam mais sobre o sexo do que a proposta que elas têm do prazer sexual, elas são mais obcecadas pelo assunto do que o que de fato elas vivem, e por que que é assim? É porque é uma necessidade psicológica, antes disso, é uma necessidade corporal, porque o prazer sexual dura pouco tempo, Vamos supor que ele tenha algumas horas de êxtase, né? Num dia, todos os dias, vamos supor que fosse assim, um cara, e mesmo assim, ele passaria as outras, sei lá, quatro horas, ele passaria as outras vinte horas do dia na vida comum dele, então, e sentindo-o infeliz, sem saber por que que a vida dele é infeliz, isso é bem comum, então, essa obsessão pelo sexo muitas vezes é uma forma de se sentir viva, Então, ela não tem muito sentido, ou qualquer coisa se fala, isso é como um fantasma que precisa procurar alguma coisa para sentir que está vivo, então, às vezes as pessoas falam, ah, mas é um problema, o pessoal é tudo, eu acho que assim, muitas vezes o problema é que a pessoa, o problema, né, no caso, dessa obsessão pelo sexo, é uma falta de personalidade das pessoas, né? A pessoa é uma certa insegura, tanto que pessoas que tem um projeto de vida mais definido, que tem rumos mais definidos na vida, que tem uma personalidade mais definida, que estão amadurecidas, a tendência é elas serem menos obcecadas pelo sexo, né? Essa tendência é maior, pessoas mais seguras da vida. Por que isso? É justamente por essa disparidade que tem. Então, quando a gente fala desse problema, às vezes a pessoa olha a superficialidade, né? Ah, o mundo está pervertido, egoísta, é verdade, mas às vezes de fundo tem muitos esses problemas, falta de personalidade, falta de sentido, e existe uma, somado a isso, né? Então, obviamente hoje você tem esse material, ele é muito acessível, então a pessoa consegue comprar com facilidade, baixar na internet, assim por diante. Somado a isso, existe essa facilitação que a pessoa tem, mas existe uma aceitação cultural, né? Disso. Mas por que tem essa aceitação cultural? Tem vários fatores, tem a revolução sexual, ideologia, blá, blá, mas existe esse fator que é do fato das pessoas no geral acharem que terem um certo sentido cínico da vida, a vida não tem sentido, que é muito triste porque a pessoa então está perdida, então tudo é nada, então é tudo muito triste, o que não me parece de maneira alguma que seja o caso, né? Parece que a vida humana tenha sentido mesmo. Então, e cada avenida individual tenha sentido. Uma coisa da revolução sexual é que há uma má compreensão do que seja, né? O amor. Então, essa, outro dia eu estava andando no ônibus e aí teve uma moça que começou a fazer um discurso ali, meio que gritando atrás e tal, que ela, uma menina de escola tinha ficado bêbada e tal, sei lá o quê, e ela começou a falar que a vida não tinha sentido, que o mundo era, mais ou menos como a Lady, o Macbeth, né? O mundo é a história de um idiota cheia de som e fúria sem sentido, né? Que é uma história que o Shakespeare está refutando, no livro aliás, ele está refutando essa ideia. E ela começou a falar assim, que não existe verdade, porque não existe sentido, porque eu faço o que eu... E é interessante, porque ela associava as duas coisas. Não existe sentido, o mundo não existe verdade e eu faço o que eu quiser, né? Então, são duas coisas que são associadas. Se não existe verdade, eu já não sei o que você faz, porque você não faz nada, porque não tem verdade alguma. Então, esse é um problema. Então, demonstra uma certa confusão, obviamente, né? A moça é bem confusa. Agora, existe uma certa perda, né? Do sentido do que é amor. Então, quando uma pessoa... O amor, ele tem gradações. Então, por mais que a pessoa fale, mas eu amo tal pessoa. Às vezes a gente até não duvida, pode até ser verdade, mas existem graus de amor, existem graus mais perfeitos, existe uma hierarquia. Por exemplo, se você... E essa hierarquia, ela depende muito na nossa vida do quão profundo é a ligação que a gente tem. O Chaston falava, né? Amor livre é um termo contraditório pela simples razão de que amor, por sua natureza, é uma ligação, né? Então, o amor é quando duas... Quando há uma ligação entre as pessoas. Quanto mais profundo e dissoluva a ligação, mais profundo é a forma de amor. Por exemplo, uma mãe que pega o filho no primeiro dia e fala, vai embora, não quero criar você. Então, aquele amor dela dura um dia. Então, uma mãe que ama menos o filho, muito menos, do que uma mãe que cria o filho a vida inteira, como é o... o... o correto. Então, uma... uma pessoa que tem uma namorada e fala, ó, eu te amo por uma hora. Daqui a uma hora, eu não te amo mais. esse é um tipo de amor que é intuitivo. Qualquer pessoa vê na hora de que é menos pleno do que quando a pessoa fala. É que quando a pessoa, de fato, ama pela vida inteira. Então, isso é uma forma mais profunda. Por quê? Quando... Então, vemos que o filho, uma mãe que ama o filho, de fato, como é o normal, né? O filho vai lá e quebra um vaso. Ela não deixa de amar o filho. Ela continua amando o filho. Então, o filho faz um monte de besteira. E Deus sabe que a maioria dos filhos fazem só besteira mais pra dentro. E a mãe que a gente não amando. Então, ligações mais profundas de amor são mais plenas. Então, por exemplo, a amizade, ela é uma forma de amor mais profunda do que o bom dia. Ou só oi, bom dia, tchau. O casamento é mais profundo ainda que a amizade. O... Assim, a relação, né, de familiar também é mais profunda que a amizade ainda. E a relação... Aí, obviamente, se considerar uma perspectiva cristã, então, a relação de Deus com o homem é a mais profunda de todas. Porque Deus ama o homem eternamente. Então, numa medida que é até incompreensível. Então, é mais profunda. E as outras, do ponto de vista cristão, as outras todas nascem dessa primordial, né? Desse amor primordial. Mas, enfim, mas quanto mais profundo a forma de amor, mais verdadeira ela é. Então, é um amor pleno. Então, por exemplo, quando uma... no prostíbulo, aquilo ali não tem, naquele ato do prostíbulo, não há amor verdadeiro. Pode até ter uma medida muito pequena, mas é muito pouco. O amor pleno é muito mais um matrimônio nesse sentido do que um prostíbulo. Por quê? Porque o sujeito que ele, sei lá, ele sai com uma mulher uma noite só, ele não liga de verdade para a mulher, porque ele vai sair e sai com outra depois. Então, ele não tem nenhuma ligação que faça o quê? Com que ele se sacrifique pela pessoa. Porque, a partir do momento que a gente entende, quanto mais profundo o pacto e maior a entrega, então, quanto mais profundo o pacto, maior o amor, então, quanto maior a entrega, maior o amor. Então, por exemplo, um sujeito que fala para... tem uma cena do filme, eu sempre cito isso, mas aparece várias vezes, mas aqueles seus e meus e os nossos, a versão antiga. E aí, a menina chega chorando e tal, em casa, o pai, a história é real, o casal que criou 18 filhos. E aí, chega uma filha dele, ela sempre fala, meu namorado falou que não me ama, porque eu não amo ele, porque eu não faço sexo com ele. Aí, o pai dela pega um dos filhos no braço e fala assim, olha, só falar que te ama, qualquer um fala. só fazer o sexo que você qualquer um faz, eu quero ver ele acordar de manhã e levantar essas crianças, ajudar a mulher quando tem necessidade, cuidar dos defeitos dela, e assim por diante. Então, esse, quanto maior a entrega, maior também o tipo de amor. Então, o sacrifício é fundamental, porque esse sujeito totalmente egoísta, ele não consegue demonstrar essa forma de amor mais plena. é muito difícil, porque a pessoa não faz nenhum sacrifício por ninguém. Então, se a pessoa não faz nenhum sacrifício por ninguém, não tem como como ela viver esse amor mais pleno, porque sem sacrifício algum não tem como ter matrimônio, não tem como ter família, não tem como ter amizade, não tem como ter nada, porque todas essas formas de amor, elas demandam sacrifício, então, elas demandam uma entrega. e essa entrega, então, a pessoa vai falar assim, ah, mas então, por que que eu não posso me entregar a várias pessoas, então, a entrega é poliamor, mas o problema do poliamor é o seguinte, é que a entrega plena, ela se destina, você não pode se entregar, por exemplo, especialmente em matéria de sexo, que é o amor propriamente do homem e da mulher, porque os homossexuais, uma das funções deles é a principal, é a reprodução, então, eles se destinam à produção de filhos, então, a relação sexual é própria do tipo de amor do homem e da mulher, ela não envolve outras, porque o amor próprio do homem e da mulher ocasiona a criação dos filhos, então, a relação sexual é própria desse tipo de amor, é, um sujeito que saísse com várias mulheres, ele no fundo não é maria nenhuma, mesmo que eu tivesse várias, ele não foi na maria nenhuma, porque ele não conseguiria se entregar plenamente para nenhuma delas, ele não conseguiria, é, o fato dele estar preso em uma mulher, da liberdade para ele cada vez mais crescer naquele amor, se o cara só troca, é igual, o, você, é, vai crescer no amor, você tem lá, sei lá, uma, um, um carro que vai ganhando quilometragem, se o cara troca o tempo todo, a quilometragem nunca vai subir, não tem como, então, a, o amor é a mesma coisa, para ele crescer, a pessoa precisa cultivar, precisa ter o sacrifício, se o cara só troca, não vai ter nunca isso, e ainda mais a relação do homem e da mulher, o que é próprio dela, uma das coisas que é própria dela é o ato sexual, ele é próprio, ele é próprio desse tipo de amor, então, é próprio também, a afeição e a intimidade, profundas que tem entre os dois casos, porque a intimidade que tem com o esposo, é a maior que tem na, na terra, mais do que isso, só com Deus mesmo, para, porque a intimidade dos esposos, é plena, eles, eles dividem tudo, então, a, quando, há essa relação, então, o que é próprio da relação da mulher, essa entrega plena, a criação, a, o ato sexual, que, que é um ato de união e de procriação, então, ele traz os filhos, porque seria muito, é, seria absurdo, a gente abstrair um dos elementos do ato sexual, e detrimento dos outros, por exemplo, se você falasse, o ato sexual, ele não, a pessoa não pode obter prazer com ele, é, seria contraditório, porque o elemento é, é, faz parte da própria natureza da coisa, agora, se você falasse assim também, o ato sexual não pode, é, não pode ocasionar a criação de uma criança, então, a pessoa fez a mesma coisa, do que no outro caso, só que ela abstraiu a parte do que ela, ela própria não queria, porque quando, o, o ato sexual, fechado pra criação de novas crianças, o que acontece, você, você fala, eu te amo, poxa, você me ama, então, você teria um filho comigo, ah, não, isso daí não, é, você me ama, então, você fica comigo pra sempre, não, até aí eu não amo, então, essa, essa forma, de amor, ela é parcial, ela é um amor, é, que não é o amor pleno, é o amor, é totalmente parcial, totalmente cortado, e como você é cortado, ele sempre, nunca, sempre vai ter algo faltando, tudo que é totalmente parcial, a pessoa vai sempre sentir infeliz, e sentir que tem algo faltando, por quê? Porque uma forma de amor é muito menor, então, não tem essa, essa confidência, essa ajuda sincera, então, o ato sexual, quando um dos elementos dele é abstraído, a entrega é menor, então, é aquela coisa, ele faz sexo, fala, eu te amo, mas eu não te amo a ponto de ter um filho, eu não te amo a ponto de, de ter essa união perfeita com você, ou então, eu te amo, mas eu não te amo a ponto, de passar minha vida inteira com você, então, essa entrega não é plena, é uma entrega totalmente parcial, e totalmente imperfeita, então, o homem vai sempre ficar procurando, e nunca vai encontrar, o amor que ele estaria procurando, porque, obviamente, também, do ponto de vista cristão, não é que ele vai, o matrimônio em si, em si mesmo, abstraindo Deus, eu encontrei, mas enfim, mas, ali, há uma prefiguração, realmente, de uma união plena, por quê? Porque é uma entrega verdadeira, então, o sujeito se sente triste, muitas vezes, porque ele fala, poxa, ninguém gosta de mim, então, o cara fala, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, o mundo é injusto, ninguém cuida de nada de mim, mas, muitas vezes, por que acontece isso? Porque a pessoa não está disposta, ela, a amar profundamente outra pessoa, então, isso também não acontece, ela não está aberta, também, para receber esse tipo de amor, então, o cara acorda de manhã, e pensa, poxa, a vida é uma porcaria, ninguém está nem aí para mim, se eu morresse amanhã, aparecia três no funeral, minha mãe, meu pai, e meu cachorro, então, o cara pensa isso, e o que acontece? Essa pessoa, muitas vezes, ela não está pronta, para se entregar para os outros, então, ela acha, ela acaba ficando fechada, para também receber o mesmo tipo de cuidado, e esse cuidado demanda o que? Demanda sacrifício, e entrega plena, quando há um matrimônio, ali você tem o amor verdadeiro, por que? Porque ali você tem uma entrega plena, você tem uma pessoa que se entrega inteiramente a outra, em confidência, e que pode ajudá-la a outra, incondicionalmente, e aí que está o grande negócio, porque se não for incondicional, amor condicional é contrato, não é amor, então, é aquela coisa, o matrimônio, hoje em dia, trata dessa maneira, é condicional, não, eu te amo, se você fizer x, y, z, então, e aí no livro, não deixa de ser interessante, porque o cara, ele assina um contrato com a mulher, ele fala, tem que fazer um contrato, porque se passar desse, porque se não, eu vou me processar, aí realmente, então, eu te amo até esse ponto assim, até o ponto que não vou me processar, essa, essa relação de contrato, ela obviamente não é verdadeira, ninguém acha que, eu acho que ninguém aqui, acha que a repartição pública, é o ápice do amor da humanidade, o cartório, você entra lá e está lá o amor, jorrando do cartório, porque você tem um monte de contrato, um monte de, de escritura pública, e o cara fala, agora eu estou realizado, então, esse cara, ou então, você vai lá na bolsa de valores, e vai estar o amor pleno, porque ali vai estar o cara trocando, tantos quilos de soja, por tantos quilos de açúcar, é isso, esse é o amor pleno, o cara ganhou uma grana, porque ele trocou, comprovações da Vale do Rio Doce, então, isso obviamente, salta aos olhos, que não é amor pleno, o contrato, ele nunca vai ser isso, porque é uma, não é essa entrega em parcial, isso daí é o que? É uma, não é um sacrifício, não é uma, uma união perfeita, isso daí é, é uma coisa assim, me dá isso que eu te dou isso, é uma troca, é um comércio, então, esse comércio, ele não consegue substituir, na alma do homem, ele não se sente satisfeito com esse comércio, se fosse assim, você, tudo era contratado, e todo mundo era feliz, contratava tudo, alguém vai dizer assim, ah, mas a, a felicidade, é, isso, e se, aí, as várias objeções tem hoje em dia, né, mas se a minha felicidade for essa, né, porque eu me sinto feliz assim, só que o que acontece, se você tem felicidades curtas, é, sempre passageiras, você vai ser menos feliz, é um fato, porque se o cara, é, os medievais até falavam, né, que existiam alegrias que causavam uma tristeza no dia seguinte, existem alegrias perenes, que são da sua vida inteira, e existem alegrias que são passageiras, essas alegrias que são passageiras, não conseguem preencher a pessoa, ela se sente vazia, então, por exemplo, ela enche a cara, primeiro que ela, ela não consegue desenvolver outras alegrias que podiam ser maiores, por exemplo, você vai, qual alegria é maior? Você ganhar um jogo ou você ganhar o campeonato inteiro? A alegria do jogo é menor do que a do campeonato, é óbvio, é óbvio, só que pra você ganhar o campeonato, você precisa ter muito mais habilidade, virtude, do que pra ganhar o jogo específico, então, o que acontece? Alegrias que são menores, você não precisa ter muita virtude pra elas, só que você nunca vai se sentir realizado, é um time que nunca ganha, é, não se sente realizado, eu sou torcedor do Palmeiras, então, eu entendo como funciona, então, a, sempre fica aquela coisa, o time ganhou um jogo contra o Pinapolense, poxa, legal, a gente comemora na hora e tal, passa um dia, a torcida já começa a xingar, porque cadê o título que vem, porque, o título é mais importante do que o jogo, então, a mesma coisa, alegrias que são maiores, demandam esforço maior, é da natureza da coisa, porque, se o sujeito, ele, até pra ele ser um bêbado, ele precisa de uma virtude, porque se ele for um bêbado tão ruim, ele bebe e já morre de cirrose na primeira, ele não consegue, e não é isso, então, a intemperança, a falta de virtude, ela afasta a pessoa dos bens que ela deseja, vamos supor que a pessoa, ao beber, ela está enchei na cara, ela deseja ficar relaxada, se ela bebe demais, ela já não fica relaxada naquele momento e já morre, ela pega uma cirrose, já faz não sei o que, já vai tomar glicose lá no hospital, então aquilo, não está trazendo para a pessoa a alegria, que ela própria buscou, e a mesma coisa, são todos os atos humanos, quando eles não são ordenados, e buscam a virtude, aquela alegria, aquela alegria específica que ele está buscando, ela é muito reduzida, perto da que poderia encontrar, então, de jeito que está toda a hora enchendo a cara, ele não consegue, por exemplo, conseguir um bom emprego, para conseguir uma condição de vida melhor, ou ele não consegue, de jeito que é totalmente preguiçoso, não consegue fazer isso, então, a felicidade, ela demanda virtude, e essa virtude, vamos supor que o sujeito se fechasse nele próprio, não tem nenhuma pessoa que se meditar, ela vai ver que ela própria, não satisfaz a si própria, não tem como, pessoa sozinha, vamos supor que você se trancasse, num baú, entrasse, cavasse, se jogasse lá dentro, dentro do baú, não sei como, mas fizesse isso, e se trancasse, poxa, agora eu sou feliz, agora eu não tenho mais nenhuma dessas pessoas que me atrapalham, agora eu vou ficar, aqui é o Gollum, aquela figura que, se fecha na gruta, e fica, agora estou feliz, e tal, quer dizer, salta aos olhos, que uma pessoa assim não é feliz, a pessoa não está feliz, obviamente, fazendo isso, ela está sempre, ela está depressiva, na verdade, porque o ser humano por si só, ele nunca se satisfaz, ele sempre precisa de uma outra pessoa, e essa outra pessoa, veja, porque o objeto, então vamos supor que você se trancasse no baú, junto com o anel, aquele anel te faria feliz? Não faria, vamos supor que você se trancasse dentro do baú, com uma mesa, qualquer objeto que fosse, pudesse até sexual, ele não te faria feliz, porque aquele objeto, ele, ele, podia até, até, ocasionar um prazer, momentânea, uma coisa assim, tal, eu adoro anel, tal, o cara pega o anel ali, abraça, fala, isso aqui eu amo, eu amo, eu amo, mas com o tempo, a passagem do tempo, vai vendo que aquilo ali, não está realizando nada, não está preenchendo nada, então o objeto sozinho, ele nunca consegue realizar a pessoa, é por isso que quando, a mulher é tratada como objeto, ela nunca realiza a pessoa, porque nenhum objeto realiza a pessoa, nessa mesa não realiza ninguém, uma não realiza ninguém, agora outra pessoa, e aí, enfim, dá para, porque que é assim, aí precisa de uma meditação um pouco mais profunda, mas, sobre a natureza humana, mas fundamentalmente, só em outros, só fora de si próprio, tem outras pessoas, e não objetos, porque o objeto, você está lidando com você mesmo, você está só, você, eu e meus objetos, é o Bilbo, que no começo do Hobbit, estava cheio das colheres, e o negócio, e claramente não está feliz, tem a contraparte ali, que é o dragão, sentado em cima de um tesouro, que ele não usa nada, daquele tesouro, e não serve para nada, ele não sabe nem o que fazer com aquilo, ele só sente em cima, e fica deitado, então, esses objetos, só com uma pessoa, não realizam, quando a outra pessoa, a pessoa já sente algo diferente, quando tem uma família, quando tem uma mãe, um pai, um irmão, quando tem uma, uma, qualquer outra pessoa, ou a sensação, é distinta, então, essa entrega, esse sacrifício, é, é aí que ele é pleno, quando você tem outra pessoa, então, para ter, e essa pessoa, ela é o que? Enquanto pessoa, o que, o que significa? Enquanto pessoa, com seus defeitos, com suas qualidades, com suas tendências, com a sua, e com seus defeitos, isso é importante, porque, o problema, que as pessoas, tem que não querer compromisso, é que elas não querem, casar com os defeitos, das pessoas, mas, é a única maneira, de você, lidar com qualquer outra pessoa, enquanto pessoa, e não como, um comerciante, né, é o cara que eu troco, o açúcar com ele, ou enquanto, contrato público, né, o cara que, você é um cidadão, dotado de direitos, jovem cidadão, que toca no metrô, então, você é um cidadão, dotado de direitos, que tem obrigações e deveres, quer dizer, isso daí, isso não realiza ninguém, na humanidade, então, todas essas relações, elas não substituem, a relação sincera de afeição, do amor, o amor sincero, e no ponto de vista romântico, muito menos, então, o que acontece, a gente tem ali, se a gente olhar na obra, por cima, né, tem muito disso, então, primeiro, uma visão muito deturpada, do que é o seguinte, a mulher, ali da obra, ela é insegura, e ela tem problemas, de personalidade, então, isso, é uma pessoa que não tem, não se encontrou na vida, e que é infeliz por isso, o homem, é um cara que é obcecado, por controle, então, tem vários estudos dos psicológicos, esse artigo que eu li, analisado, todos os problemas psicológicos, o cara que também, faz trabalho da felicidade, então, na vida real, esse tipo de relação, não tem uma cura, mágica no final, duas pessoas equilibradas, sem nenhuma influência boa, de nenhum lugar, elas não tem como melhorar, por conta própria, elas só se degradam, e essa relação, ah, eu vou bater na outra, então, eu vou, é o contrário, da ideia, de você se sacrificar, pelo próximo, que é aí, que você se encontra, então, por mais que eu quero diga, ah, mas eu quero fazer, bom, você pode fazer, todo mundo tem livre-arbítrio, todo mundo tem livre-arbítrio, para fazer qualquer coisa, a questão é, se você está usando bem, essa liberdade ou não, se você vai ser mais feliz, fazendo isso ou não, e aquele homem, quando ele fala, ah, vou bater na mulher, ele acha, realmente, eu concordo, que ele acha, que está sendo feliz, fazendo aquilo, mas é muito fácil, a gente perceber, que no fundo, não é, é muito fácil, porque se ele, ao invés de fazer isso, se ele tivesse tido, sei lá, o preparo psicológico, a virtude, a formação moral, e tudo mais, para não o fazer, ele poderia ter tido, uma relação, é, correta, que ele próprio, seria muito mais feliz, e a mulher, se ela tivesse oportunidade, segura, eu acho, eu estou mais do que convicto, de que, essa história, ah, as mulheres estão, são todas atiradas hoje, grande parte, é por falta de segurança, né, as mulheres são inseguras, elas se identificam com a personagem, porque elas são muito inseguras hoje, porque como elas, muito na sociedade, a gente perdeu o sentido de virtude, e de sentido da vida, de direcionamento, de gravação, de felicidade, como a gente perdeu isso, as pessoas estão profundamente seguras, então elas não sabem, quem elas são, o que elas estão fazendo, elas estão sempre inseguras, então elas estão sempre assim, poxa, o que eu vou fazer da vida, para que lado eu vou, é, o que que é isso, e as mulheres, as mulheres, o tempo todo pensando, será que vão gostar de mim, será que algum homem vai gostar de mim, será que não sei o que, acho que eu vou ficar sozinho, acho que eu vou ficar sozinho, essa insegurança, muitas vezes, eu até digo, que as vezes a mulher pensa, então eu vou me vestir mal, porque aí o homem vai gostar de mim, na verdade, o mais provado, o que acontece, o homem, que valoriza mais as virtudes, ele provavelmente vai gostar menos, da mulher que se veste mal, do que da outra que se veste bem, eu tenho um exemplo, por mais que a mulher pensar, todo homem é igual, não é, eu conheço, isso é experiência pessoal, eu conheço algumas meninas, são menos bonitas do que outras, e que meus amigos gostam mais dessas, do que das outras, por quê? Porque eles tem uma visão moral, agora, o homem moral, realmente esse daí, como ele não tem, ele está muito confuso, e para ele, quanto mais bonito, é melhor e ponto, e também, se não falar nada, melhor ainda, porque ele não, mas também, ao mesmo tempo que ele pensa assim, é totalmente substituível, porque ele pensa, ah, não, mas se eu achar outra mais bonita, tchau para essa, então, é totalmente descartável, não está nem aí para quem é uma pessoa, então, o homem que não tem formação moral, pensa assim, o homem que tem uma formação moral, a tendência, é óbvio que valoriza a beleza também, todo mundo valoriza a beleza, é óbvio isso também, mas a tendência, é que às vezes, ele vai considerar a beleza, menos importante, perto de quem é a pessoa de fato, então, quando a pessoa tem uma formação moral mais profunda, ela enxerga dessa maneira, então, ela conversa com a pessoa e fala, porque essa mulher, é a mulher que eu me casaria, por quê? Algumas pessoas, a gente conhece os dois exemplos, tem pessoas que falariam isso, porque a mulher é boa, tem pessoas que falariam isso, porque a mulher é bonita, então, no primeiro caso, é muito superficial, no segundo, um pouco mais profundo, porque a pessoa já viu quem é a pessoa, a aparência é importante, óbvio, faz parte da pessoa, mas, mas ela faz parte, né, ela não é a pessoa, então, essa, às vezes, o que acontece, a mulher, ela, ela busca esse tipo de livro, de roupa, e assim por diante, por quê? O que acontece, ela busca isso, na medida, ah, não, porque aí eu vou encontrar satisfação e tal, e é justamente aí, que ela se afasta, mais ainda da satisfação, mais ou menos, quando a mulher fala, eu vou me vestir de maneira, com poucas roupas, porque aí os homens vão gostar de mim, e aí, às vezes, às vezes, o que ela não imagina é isso, é que às vezes, justamente o homem que gosta de mulheres, que são, que são mais fiéis, que valorizam mais, esse homem vai se afastar, então, ele vai pegar e vai se afastar, e aí, é comum, a mulher fala, poxa, eu só encontro caras ruins, eu sou do azar, infelizmente, não é que a pessoa dá azar, muitas vezes, às vezes, pode ser, às vezes, a pessoa pode ser enganada, porque as pessoas têm uma tendência sentimental, então, elas deixam os sentimentos tomarem conta da cabeça, se confundem, mas, muitas vezes, a pessoa se deixa levar dessa maneira, porque ela não, não se valoriza, e não valoriza tantas virtudes, então, ela acaba não encontrando isso, nas pessoas que se interessam por ela, ou das quais ela gosta, então, é todo esse tipo de, e essa literatura, ainda é diferente de procurar um homem, porque, é o mesmo princípio, mas é um simulacro ainda, então, é mais insegurança, ainda, não que seja, assim, a pessoa nunca vai ser feliz procurando homens imorais, e, menos ainda, como que, se ela não vai ser feliz procurando homens imorais, como é que ela vai ser feliz procurando um simulacro de homens imorais, é, é impossível, não tem como, é uma, então, a pessoa vai falar, você está condenando, que eu, não, não, eu acho que você, se a pessoa, a pessoa é livre, ela lê a obra, ninguém vai botar uma arma e falar, pare de ler, é livre, só que tem consequências esse ato, então, a gente é livre, ninguém vai, vai cair um raio e falar, não leia, não, você é livre, só que, esse ato vai ter consequências, e consequências de que tipo? Vai ter consequências no personagem da pessoa, então, muitas vezes a pessoa lê aquele livro e fala, ela lê por quê? porque ela está profundamente convicta de que aquilo vai realizá-la, não, a pessoa lê porque ela dá sentido insegura, porque outras pessoas estão lendo, que é um fator importante hoje, porque tem um merchan imenso, né, então aparece um monte de cartaz, um monte de, compre esse treco, aí as mulheres ali, ah, vamos comprar, aí todo mundo compra, aí a outra compra só para, eu tenho muito disso, né, existe aí o outro fator que também decorre do, do orgulho, no fundo, que é a mulher que compete com a outra, eu vou me vestir mal, porque a outra também está vestindo, então, vamos competir, é uma competição na, na baixeza, é uma competição que você está, você está competindo para perder, no fundo, então, é igual, é igual a uma competição, você está num jogo de futebol, fala, vamos ver quem faz mais gol contra, você vira para outro zagueiro, é o mesmo nível, então, existe esse fator da mídia, né, o cara vê lá, sei lá, o cartaz, assim, compra esse treco, que é maravilhoso, é lindo, você vai, eu saio, teve uma homenagem no Oscar, vai aparecer várias celebridades falando, compra isso, mas isso daí, no fato das celebridades falarem que é para comprar, não vai, não vai resolver a vida de ninguém, isso daí não é um fator de felicidade, então, esses problemas todos sexuais, vocês podem ver que eles parecem desconectados, mas eles estão todos conectados, e um acompanha o outro, o divórcio, acompanha o adultério, que acompanha o aborto, que acompanha outras coisas, são todas coisas, problemas da nossa sociedade, que estão relacionados, porque quando se perde de vista esse sentido do que é amor, de verdade, não é uma substituição egoísta, nesse sentido, aí cai como um dominó, aquilo que estrutura a vida das pessoas, e aí a pessoa não tem compromisso algum, eu sempre falo pessoal, a coisa mais triste do mundo é o cara de 40 anos abalado, todo mundo acha triste, é triste, todo mundo vai abalado, eu acho, mas o cara de 40 é mais triste ainda, porque o jovem, você até espera que ele seja ignorante, mas o cara de 40, você já tem uma expectativa, de que o cara tenha, dentro desses 40 anos, algum desses anos, o cara teria pensado, poxa, eu acho que está na hora de eu crescer, então, às vezes, o cara não teve essa meditação, então está na hora de crescer mesmo, porque a balada não vai realizar, e o simulacro da balada, uma série de TV, um livro, um vídeo, não vai ainda, se o real não resolve, imagina o simulacro do real, aí é pior ainda, então, a gente tem que ter essa coerência na cabeça, de entender que, se nem aquela situação, dos 50 anos de ciência, se ela fosse vivida, ela não teria felicidade nenhuma para a pessoa, então, se a coisa sendo vivida, não teria, imagina, imagina, o simulacro, pior ainda, a pessoa pode até falar, mas eu gosto de ver, porque eu gosto de ver a mulher se dando mal, bom, e também é outra disfunção de outro tipo, aí, às vezes, eu tenho um problema de caridade, eu gosto de ver os outros se dando mal mesmo, aí, a outra, isso é inveja, tem outros problemas aí, que também são, são depressivos, então, essa, é, 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 é isso que eu ouvi falar, né, porque, a gente precisa começar a voltar, a meditar essas realidades do amor, da, do matrimônio, e começar a entender isso, com mais clareza, por exemplo, o homem que, ah, por que não divórcio, ou é, de novo, o divórcio, que é o mesmo problema, porque se você entra no matrimônio, e você já está considerando a possibilidade, que você vai cair fora, aquele pacto, no fundo, no fundo, ele já não tinha o peso, do amor verdadeiro, porque você já está falando, vira um contrato, a ideia do matrimônio, ser contrato, e do divórcio, não é inteiramente religiosa, são duas coisas que eu não, junto, ser apenas um contrato, né, porque, você, você faz aquele contrato com a pessoa, e fala assim, no dia que você fizer tal coisa que eu não quero, não tem perdão, não tem nada disso, eu caio fora, então, não é uma entrega verdadeira, e as pessoas terem abstraído, separado, porque no ato sexual, não há separação entre as emoções das pessoas, a personalidade, o ato físico, e a reprodução, o ato sexual realizado, ele não separa nenhuma das quatro coisas, se a pessoa, ela, artificialmente, vai lá e separa um dos quatro, a realidade não faz, então, as consequências continuam, então, a pessoa sente aquela falta, aquela entrega sente parcial, ela sente que falta alguma coisa, então, se ela abstrair, ah, não, eu vou fazer sexo não com essa pessoa, vou fazer sexo com uma pessoa hipotética, que está na minha frente, então, isso não é ser consequências, e também a reprodução, se a gente ignora, que faz parte do ato sexual, como se, o ato sexual não tivesse uma reprodução, que é o que a realidade óbvia diz, então, uma natureza que indica isso, então, realmente aí, o que acontece? A pessoa não sabe mais extinguir o prostíbulo, de uma relação poligâmica, de uma relação de qualquer tipo, a pessoa não consegue distinguir a relação sexual do heterossexual, não vê diferença, aliás, porque são dois, são dois cônjuges, porque são dois sexos, porque com duas pessoas, nasce uma terceira, por isso que, se casa duas pessoas, se fossem três sexos, é um mundo absurdo, mas se fossem três sexos, seriam três cônjuges, agora, são dois sexos, são uma pessoa que nasce, se você corta a ideia, de que a relação sexual faz parte do matrimônio, então, o que acontece? o número de pessoas já não importa, então, você começa a ter vários, a poligamia, outros, vem na sequência, porque, como teve no Brasil, logo depois teve a união, a união afetiva, que chamam, do homossexual, que o STF, foi lá e defendeu, sei lá o que, logo na sequência, tem um presidente jurídico, falando casamento de três pessoas, mas, é evidente, porque, se o sexo, o órgão sexual, já não importa, na relação, que é totalmente fora da realidade, se ele não importa, então, realmente, os limites desse param, então, a gente foge da natureza humana, então, obviamente, o homossexualismo, é um problema bem complexo, e tal, isso aqui é uma redução, muito superficial da coisa, aí, precisaria ter toda uma discussão, do que é o homossexualismo, que é um drama real, várias pessoas vivem, é, uma outra discussão, aí, bem, é, bem detalhada, o aborto é outra, assim por diante, mas, assim, só, 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 só querendo indicar, que as coisas são relacionadas, né, então, essa, essas relações, elas estão dadas, na realidade, e qual é a diferença fundamental, entre o homem e o animal, né, porque a pessoa, mas, eu sou um animal, no fundo, eu sou, eu não sou gente, eu sou um bicho, eu faço sexo, porque eu sou um animal, igual os outros, e eu tenho libido, e aí, eu, eu sigo esse libido, a diferença fundamental do homem e do animal, é que o animal, quando ele, é, o Fernando agora lembrou da aula de filosofia escolástica, né, que é, quando o animal, ele tem um, um impulso, ele, ele vê o estímulo externo, que causa um efeito nele, que pode ser maior ou menor, de acordo com as exposições que ele tem, aqui, e aí, ele tem uma paixão sobre aquilo, pode ser de repulsa, de atração, ele executa, ele parte para seguir o que é um instinto, né, ele age segundo esse impulso que nasceu, ele vai lá e age, então, ele, ele viu o objeto, como é um bife, teve a paixão, olhou, foi lá e correu, para pegar o bife, então, ele sente um impulso, um instinto, o homem, ele vê o objeto, tem as tendências, pode ser maior ou menor, então, os homens gostam mais de uma coisa, de outra, tem uma tendência maior, sente um impulso, certo, sente a tendência, né, tem aquela tendência, tem aquela paixão, que é essa tendência, e ele pode escolher agir, ou não, segundo essa tendência, o homem consegue fazer isso, porque ele consegue deliberar e falar, não, eu não vou seguir essa tendência, então, ele vai lá e fala, ah, você vai comer esse bife? Não, eu não vou, não vou, porque eu quero emagrecer, porque eu quero, não quero comer esse bife, porque eu não quero, porque eu não quero gastar dinheiro, então, o homem, ele delibera, ele raciocina, e aí ele fala, não, isso daí eu não vou, não vou seguir, então, esse impulso eu não vou seguir, então, o que diferencia o animal do homem, justamente, que o homem não segue todos os impulsos que ele tem, ele consegue, não seguir, e ao não seguir, ele consegue ordenar as ações dele, visando a virtude, então, ele consegue ordenar, ele fala, não, eu não vou comer esse bife, eu vou comer esse outro, porque aí eu vou conseguir, vou conseguir fazer o regime que eu queria, vou conseguir não sei o que, vou fazer tal coisa, então, ele consegue ordenar, de medida que ele progrida na vida, o animal não consegue progredir, muita coisa, ele só se a gente condicionar ele, porque ele sempre segue o impulso, então, o animal, se você ficar impulsionando, ele é uma coisa, ele acostuma, é só isso que ele faz, o homem, ele livremente delibera, e começa a deliberar melhor as coisas, então, essa diferença é fundamental, o homem tem esse intelecto, ele consegue deliberar as coisas, ele tem esse livre-arbítrio, ele tem essa capacidade, ele consegue produzir, por causa disso, coisas grandiosas, ele não é um animal, então, o animal não sai daquilo, o macaco não vai construir um planeta, não, não vai acontecer, pode assistir filme, à vontade, pode rir das cenas do Chilton Heston chegando, não, é outro mundo, pode ver, mas o macaco não faz isso, ele, você larga o macaco, com a ferramenta, e espera um trilhão de anos, não vai, não vai acontecer, não vai construir o planeta, do jeito que ele está, ele não vai, porque, porque do jeito que ele está, ele não tem suas potências, então, é próprio do homem, é próprio da natureza humana, conseguir, escolher a virtude, isso é a natureza humana, porque, o que mais, os animais, saem com todos os outros, então, por que não eu, porque você é diferente, porque você tem a possibilidade, não vou fazer, enquanto o animal, ele não tem, então, o animal, ah, mas o animal, faz ato sexual de qualquer tipo, que ele vê com a mesa, qualquer lugar, é porque ele não, ele não consegue se controlar, ele não tem essa possibilidade, ele não olha, ele não vai parar e falar, ele pode ser condicionado, você pode educar, treinar ele, para ele não fazer, agora, ele deliberar, raciocinar, pensar, não, isso aqui está errado, eu preciso, fazer tal coisa, porque aí, eu vou, ordenar a minha sexualidade, aí eu vou, isso ele não consegue fazer, isso é próprio da natureza humana, então, o que acontece, quando a gente começa a esquecer isso, a gente começa, a deixar, a gente começa a se animalizar, a gente começa a ser adestrado, ao invés de ser, que é o que, no livro, pelo que eu entendi, acontece, o cara vai manipulando a mulher, ele vai falando, ah, isso aqui você não pode fazer, ele vai, ele vai criando manipulações, para a mulher, parece que é sempre assim, o cara vai manipulando, então, é uma visão, animalizada do homem, como se o homem não pudesse, se liberar, com seu intelecto, e ele fosse obrigado, a ser adestrado, por que, que é a senhora de adestrar, por que, que as pessoas sentem a necessidade, de adestrar os outros hoje, porque elas, pela falta de personalidade, falta de virtude, falta de amor, elas, reduziram, o livre-arbítrio, não é que, o livre-arbítrio, foi reduzido, por conta própria, porque a pessoa, reduzir o seu próprio, porque ela ignora, o livre-arbítrio totalmente, ela nunca se contrairia em nada, então, ela sempre fala, olha, isso aqui eu vou fazer, por que? Porque eu senti um impulso, então, vamos lá, então, eu vou pular da ponte, vamos lá, vamos nessa, vamos pular, o cara pula e morre, então, não tem essa virtude, então, como não tem, vai se animalizando, então, a única maneira de se lidar com um animal, é adestrá-lo, é uma visão ridícula da humanidade, porque, não condiz com a realidade, o ser humano, ele não é adestrado, você não, até como você chegar numa, chegar numa, um grupo de pessoas, e ficar o tempo todo adestrando, para eles terem bons ratinhos de laboratório, isso daí, o homem não se sente realizado assim, e uma mulher, uma mulher boa, autêntica, ela não quer um homem, que manipulha, isso é horrível, isso daí, ela quer um homem forte, é verdade, a mulher não gosta de homens fracos, mas ela, mas uma mulher, honesta, ela prefere um homem forte, e bom, não é um homem forte, e ruim, então, essa idora, porque a pessoa sempre fala, mas o cara tem que ser, o babacão, tem que ser o bad boy, é que a mulher, a mulher muitas vezes, prefere o homem forte, ou o fraco, o fraco, a mulher não se interessa, para o homem fraco, agora, entre o forte e ruim, e o forte bom, é muito melhor o forte bom, então, tem que ser o homem, então, a gente precisa ter homens dignos, e fortes, e, e, que vivam, realmente, a sua natureza, da sua natureza, nesse sentido, que a gente está falando, de viver as virtudes, não no sentido atual, que seria a natureza animal, não é isso, a natureza no sentido, de viver as virtudes, porque, aí, aí, as mulheres gostam de homens, assim, óbvio, porque o cara é honesto, porque o cara ajuda, porque ele é forte, ele não é aquele, aquele cara, oi, amiguinha, tal, toca aqui na minha mão, quer dizer, isso daí, não é o que a gente está falando, porque, aí, seria um cara fraco, e a mulher vai, aí, depois o cara falou, as mulheres não me levam a sério, claro, parece que tem 12 anos, então, não vai levar a sério mesmo, o cara parece que é, é, assim, não leva a sério, tem que ser um homem digno, entendeu, que se esforce, agora, tem que ser digno e moral, mas, tudo que vai falar, eu sou, então, babacão, então, vai ser um babaca mesmo, isso é, pela própria, a coisa já é autoexplicativa, então, isso daí, quanto mais a gente for se aprofundando, né, nesse, nesse conhecimento, do que que é o matrimônio, tem um livro, do Santo Agostinho, sobre o matrimônio, que vale a pena, conferir, tem um livro, do Fulton Shin, que saiu, chama Três pra Casar, que é sobre isso, que é um livro espetacular, sobre o matrimônio, obviamente, existem outras formas de amor, né, até mais profundos que o matrimônio, mas, a gente está, está falando aqui, propriamente, do matrimônio, porque ele se relaciona, mais propriamente, diretamente, com essa história do livro, né, obviamente, o amor a Deus, também, ele, ele se contrapõe, até mais, radicalmente, mais radicalmente, ainda que o matrimônio, a esse tipo de mentalidade, mas, a pessoa lê, é o que eu falei, não tanto para a mentalidade, às vezes, por um impulso, né, porque está todo mundo lendo, pelo marketing e tal, isso aí é comum, quem nunca fez nada pelo marketing, né, a gente está falando aqui, mas, quem não colheu, começou a Colgate, foi lá e comprou uma Colgate, todo mundo aqui, já foi trouxa, já fez essa, já foi trouxa de fazer isso, uma vez na vida, não, que o Colgate seja tão ruim assim, mas, sei lá, comprou alguma porcaria, porque achou que fosse bom, então, isso, quem nunca fez isso, né, todo mundo comete defeitos e tal, tem seus defeitos e tal, a questão é se está certo ou não, então, esse três para causar uma indicação, outro, outro, existem muitos cursos, muitas coisas sobre isso, né, isso daí, o padre Paulo Ricardo tem um curso sobre isso, existem, enfim, existe uma série de pessoas que me editaram, o C.S. Lewis escreveu um livro sobre isso, isso daí o C.S. Lewis não achou o melhor que tem, mas, mas, mas é interessante, o Cheston escreveu muito sobre isso, muitos autores escreveram sobre isso, o próprio, é, proporcional de gostinho, enfim, tem, existem essas, essas obras sobre o sentido do matrimônio, né, se procuradas, elas podem ilustrar muito mais, uma relação autêntica, e dar exemplos, né, porque o que é trágico, como de hoje, é que as pessoas muitas vezes não tem exemplos, você olha e fala, poxa, eu te conversei com uma pessoa uma vez na faculdade, que ela falou para mim, eu nunca conheci uma pessoa que vivesse as virtudes do jeito que está falando, aí, infelizmente, a gente tem que apresentar para a pessoa, falar, olha, mas, é, você não conheceu, é triste, ela aumentava, mas, essas pessoas existem, né, então, você pode conhecê-las, essas pessoas de fato existem, não é que, é que às vezes o nosso mundo é meio cínico, né, não existe ninguém virtuoso, todo mundo é podre igual a mim, não, não é todo mundo podre igual a você, desculpa contar essa realidade, existem pessoas muito, eu já conheci pessoas, felizmente, você vê essa graça, conheci pessoas muito melhores do que eu na minha vida, várias vezes, então, isso aconteceu comigo diversas vezes, se a gente procurar um pouquinho mais, a gente encontra alguém melhor que a gente, a história de todo mundo é ruim, é, isso também não é verdadeiro, é só uma, às vezes o nosso meio social é tudo ruim, é possível, então, ah, poxa, meu clube da maconha, todo mundo é imoral, é bem possível, só que, só que, se você procurar mais, procurar esses lugares, você vai encontrar outras pessoas boas, encontra, porque a humanidade não é toda padronizada, por mais que tente padronizar, as pessoas são diferentes, então, essa, é, é algo para se meditar, é algo para se ter em mente, isso aqui não é exaustivo, não é uma coisa que, eu prefiro fazer, exaurir todas as, as facetas, da negócio, analisar, obviamente, assim, a pessoa que, esse artigo da psicóloga, alguém procurar, que é a Catholic Education Center, vai achar, ela analisa muito melhor do que eu poderia, mostrando, assim, que a gama de, de problemas psicológicos, que uma pessoa que, participa do estado amazoquista, que o estado amazoquista, não é, ah, mas, eu não posso fazer esse, você pode, a gente está falando, você pode, eu estou falando, a gente está questionando, se é certo ou errado, porque poder, você pode se pular de uma ponta, você pode matar uma pessoa, você pode, você pode fazer, um monte de coisa, só que, você tem o poder para fazer isso, só que, isso não quer dizer, que seja correto, então, ah, então, assim, isso, ela mostra ali, que tem uma gama, em geral, associada a esse tipo de comportamento, como o do cara, do, do filme, do livro e tal, tem uma gama, de problemas psicológicos, e a mulher também, ali na obra, tem uma gama ali, insegurança, paranoia, vontade de controle, obsessão, ansiedade, são, 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 são várias doenças psicológicas, que, é, não tornam a pessoa, realizada, então, isso, elas atrapalham a pessoa, então, então, é isso, assim, fundamentalmente, que eu queria falar, não sei se vocês têm alguma dúvida, se vocês estão aí, o pessoal está com, o Fernando queria ficar anônimo, mas já, o anonimato dele, já foi cortado, né, da, da aula, e o, inclusive, eu fiz questão de falar o nome dele, por causa disso, Fernando, então, vocês veem aqui, cara caridoso, não, não, mas, é, mas, então, isso, é isso, fundamentalmente, né, não tem muito, o que adicionar, eu sei que, isso é um assunto polêmico, né, porque tem muitas pessoas, que desenvolveram afeição pela obra, as pessoas leram, gostaram, e vão ter um sentimento em relação a isso, mas, é, o fato das pessoas tenham afeição às coisas, é, as pessoas têm muita afeição a cada coisa que aparece, que, que é sempre assim, quer dizer, as pessoas seguem os seus impulsos, tem gente que, a gente vê, é meio triste, mas, tem gente vê na internet, às vezes, ai, não fala mal da Britney, nem sei a ver essas, essas figuras, né, o cara que é, obcecado pela Britney Spears, pela, a mulher ou o homem, que é obcecado pela Britney Spears, pela, é, Madonna, sei lá, quem fica fazendo uma militância na internet, isso é uma, é um fenômeno que existe, é, por que que tem isso? Porque a pessoa não tem um sentido pra vida, então, ela tenta preencher com alguma, seja um time de futebol, seja uma, 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 uma celebridade, alguém assim, né, então, as pessoas têm afeições, às vezes, que não são normais, né, você pode até gostar da Britney Spears, assim, enfim, cada um tem gosto, alguns bons, alguns tem gosto bom, outros ruim, e, mas o cara achar que é o sentido da vida dele, é defender no YouTube a Britney Spears, eu acho que, nos comentários do YouTube, né, nas notícias da, da Globo, isso daí, eu acho que, dificilmente vai realizar a pessoa, acho que, na verdade, nem que dificilmente, não, não vai realizar mesmo, não tem chance zero, então, é isso, fundamentalmente, para esse tipo de falar, acho que, tem muito mais a acrescentar, e não, depois, quem quiser, mandar uma pergunta aí, vai ter uns, vai ter uns que vão xingar, vai ter que mandar, você vai ser desgraçado, ser infeliz, vai te matar, você falou que eu tenho que ser um cara caridoso, você devia morrer, então, você falou que eu tinha que ser humilde, eu sou o melhor cara na terra, vai te explodir, então, isso, isso daí acontece também, então, vai ter que dizer, eu sou esse cara, você acha o cara, eu não, eu não estou falando aqui, que eu sou o padrão de virtudes, não, agora, eu acho que, se a pessoa procurar, no livro do Fulton Sheen, existe um volume grande em inglês, chama Santos Seculares, que tem muitos santos, e existe um volume também, de um outro livro, chama Santos Casados, eu acho que, se a pessoa ler esses, isso não sai em português, eu acho, mas, se a pessoa ler uma biografia dessa, ela vai entender o modelo que eu estou falando, não sou eu, modelo não, eu não sou modelo de nada, mas, se, se a pessoa procurar a biografia de um casal de santos, ela vai encontrar o que eu estou falando, ela vai encontrar a felicidade que ela não está acostumada, a encontrar na biografia das pessoas, tipo, os pais de Santa Terezinha, os pais de Santa Terezinha, exatamente, qualquer biografia de casal de santos, a pessoa vai encontrar, assim, outro patamar, que ela não está acostumada, então, essa falta de exemplos, ela pode preencher dessa maneira, então, essas pessoas são o modelo, eu não sou modelo de nada, o Guilherme, falou que ele que é o modelo, eu não, estou fora dessa, agora, esses casais, se abrir lá o livro do Fulton Shin, vai estar lá um modelo, de casal, que esse é o modelo saudável, ali vai estar lá um casal verdadeiro, que vive uma entrega plena, matrimônio, e assim por diante, aquilo ali está bem definido, então, esse é o padrão, eu não estou defendendo eu mesmo, estou defendendo o padrão, porque hoje em dia, as pessoas estão acostumadas a isso também, pô, mas eu, tá legal, mas eu não estou falando de você, estou falando do casal, problema, mas eu sou corintiano, eu sou palmeirense, tá legal, e isso daí resolve o que para a questão? Resolve muita coisa, então, então é isso, então, muito obrigado aí pela, pela atenção.